Pelo sinal da Santíssima Cruz, lembra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os emburcilados do demônio. Subjulga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos, e vós, Príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança. Salve a vós, Bradão, os degredados filhos de Eva, a vossa pirâmide é menos chorando nesse lado de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito e o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, e retira-te, Satanás, no que eu me aconselho, coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que a gente está reunido nessa quarta-feira. Teve um pequeno atraso aí, eu peço desculpa, mas vamos já pegar a Palavra de Deus. Diário de Santa Faustina, no número 905. Diário de Santa Faustina, no número 905. Vamos ver o que Deus hoje está trazendo para nós. A Palavra de Deus vem da seguinte forma para nós. Exame de consciência e continuação da mesma coisa. União com Jesus misericordioso, prática, recolhimento interior e isto é, estrita observância do silêncio. Numa sociedade de tanto barulho, como o demônio, Satanás, Ele conseguiu tornar esse mundo barulhento. E as pessoas não têm tempo mais de contemplar, de observar Deus, que Deus é um Deus silencioso. No Antigo Testamento, a gente vê lá o Senhor com o profeta Elias, na brisa leve. Então, o Senhor, Ele age no silêncio. Deus, Ele não prefere barulho. Deus, Ele... E para a gente entender Deus, a gente precisa estar em silêncio. Tanto que a Palavra de Deus fala que a gente que quer escutar a Palavra de Deus, a gente tem que ir para o quarto, né? Porque ali Deus vai te falar, ali no silêncio, no oculto. E nessa barulheira da vida, muitas das vezes a gente não escuta a voz de Deus. E hoje a gente vai falar de um personagem muito importante para a gente entrar nessa temática aí, né? Dessa questão do ato de roubar, né? Que é o mandamento, né? Não furtarás, né? Então, a gente vai entender todos os sentidos que Deus nos apresenta dentro desse contexto, né? E a gente sabe que quem rouba, né? É uma das principais características de Satanás. Que a gente sabe que a Bíblia fala que três coisas. Satanás, ele vem para matar, ele vem para roubar e para destruir. Tem vezes que ele vem no combo, né? Ele vem com os três. Mas uma característica de Satanás é que ele vem para roubar. Ele vem para roubar. Ele é o ladrão de almas, né? A gente tem até o exemplo lá do bom ladrão, né? Que no último momento ali da vida dele, quem praticou o furto não foi ele, mas sim Jesus que vem e rouba aquele coração para ele. Ele se arrependeu ali com Jesus. E Jesus, naquele último momento, ele podia ter entrado no outro ladrão que estava lá, zombar, porque no momento do desespero, o ser humano é capaz de qualquer coisa. E a gente está entendendo nesses momentos de dificuldade, a gente vai entender mais ainda, porque a coisa não vai melhorar, não que eu não queira, viu gente? Quem fala é ela, Nossa Senhora, nas suas aparições. Tem uma aparição que eu recomendo muito, é a aparição de Anhanguera. A aparição que acontece na Bahia, aqui no Brasil. Como Nossa Senhora tem falado tanta verdade através lá do Pedro Regis. Quanto que Nossa Senhora tem avisado. Porque mãe, gente, ela vai avisar. Eu mesmo ia fazer uma viagem agora, minha mãe me aconselhou a não ir. E eu, como filho, eu poderia ter sido desobediente, mas, né? Mãe sempre nos avisa aquilo que é melhor. E Nossa Senhora tem feito isso. Não só em Anhanguera, em vários lugares no mundo, Nossa Senhora tem avisado. E a coisa vai piorar. E quando eu falo que a coisa vai piorar, não que eu queira, né? Como eu disse. Mas imaginem num momento de fome dessa humanidade. Que a humanidade vinha a ter fome. Como aconteceu lá, no passado. Esse mundo é cíclico, gente. As coisas vão se repetir. Assim como aquele povo teve fome lá no Egito. Né? E isso vai acontecer. Pensa o que essa humanidade vai ser capaz. Será que a gente vai chegar ao ponto do canibalismo? Tipo, de um comer o outro? Sendo bem franco. Você acha que essas pessoas que fazem o que fazem hoje, na hora que vinha passar fome, e a solução para aquele momento de fome, ele ser um comer o outro? Vocês têm dúvidas que isso vai acontecer? Que as pessoas vão matar uma ou outra para garantir o alimento? E Nossa Senhora vem nos alertando. Vem nos alertando do que vai acontecer. E as coisas vão piorar, gente. Não, eu não quero. Eu, por mim, eu acabei de casar agora. Eu estou constituindo família. Eu queria que tudo fosse bacanérrimo. Né? Que eu não tivesse problema nenhum. Só que a gente está num momento de afunilamento. E Satanás, nesses últimos momentos, o maior interesse dele é roubar as almas para o inferno. A gente está numa corrida louca. As pessoas estão tomando todas as doses possíveis de vacina, né? Eu não vou entrar nessa temática da saúde, mas você tem tomado a vacina do Espírito Santo? Que aquela que vai te encher de Deus, e uma vez que te enchendo de Deus, você não vai se preocupar se você vai perder a sua vida hoje ou amanhã. Porque se eu busco o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas me serão dadas em acréscimo, inclusive a saúde. É lógico. Uma vez que eu estou nesse mundo, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, eu tenho que fazer exame e tal. Mas você tem preocupado com a sua vida eterna? Satanás, ele está doidinho para roubar a sua alma. É o grande trunfo de Satanás. É você nadar, nadar e morrer na praia. E ir com ele para o inferno. Porque as pessoas, tem pessoas que começam bem. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas pessoas que começou bem e se perdeu? Eu conheço várias. E é decepcionante. Eu vou falar uma pessoa, não citando, não julgando, pelo amor de Deus. Eu rezo pela conversão, que tudo dê certo. Mas pega o padre Robson, lá do Divino Pai Eterno. O padre Robson é o primeiro que me iniciou naquela novena. Eu rezava aquela novena todos os dias. E o que aconteceu com o padre Robson? Eu não sei nem se eles caçaram a ordem dele, mas quem está de pé, meu irmão, cuidado para não cair. Eu não estou julgando. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, você vê uma obra daquela, como Satanás, ele vai lá e derruba. O problema é que quando se derruba um padre igual o padre Robson, derruba um monte de gente, que por mais que a devoção seja forte ali no Pai Eterno, mas quantas pessoas que estavam ali também por causa que o padre... Eu tenho uma fé consolidada, não abalou, eu fiquei muito triste, rezo por ele, não vou julgar. Mas quantas pessoas caem junto? A gente tem que ter um zelo pelas almas. Porque uma vez que eu caio, se amanhã eu me tornar um pecador público, igual a gente vai falar de Zaqueu, que era um pecador público, se amanhã o meu pecado vir, quantas pessoas podem desanimar e a nossa obra é pequena? Porque Satanás, ele é ladrão. Quantas almas ele roubou nessa brincadeira aí do Pai Eterno? Quantas almas não acreditam mais que é uma obra de Deus, gente? O padre Robson também acredita que é uma pessoa de Deus, mas que... Né? Escorregou. A palavra de Deus fala, quem está de pé, cuidado para não cair. Eu posso estar pregando belamente para vocês amanhã, escorregar na casca de banana amanhã. Pior que o padre Robson. Eu não estou aqui para falar do pecado, mas estou aqui para mostrar para vocês como Satanás, ele tem interesse em todas as almas, principalmente naquelas que levou várias pessoas para um caminho de conversão, porque se cai aquela alma, cai praticamente a obra. A obra de Deus vai permanecer. A Bíblia fala que Satanás, ele era mentiroso desde o princípio, ele é ladrão, gente. E o maior interesse é roubar a minha e a sua alma para ficar fazendo companhia com ele para sempre, lá no quinto dos infernos, gente. Então, a maior preocupação nossa não tem que ser, lógico. Temos que cuidar da nossa saúde? Temos. Mas as pessoas, nesse tempo, elas têm se esquecido da saúde da alma. Eu posso hoje não morrer de Covid, de nada. Está com a minha saúde 100%, mas se eu estiver em estado de pecado mortal e amanhã atravessar a rua ali, um carro me atropelar e eu morrer, eu vou perder a minha alma para sempre, gente. Eu vou perder a minha alma para sempre. Por isso, eu tenho que estar com a minha confissão em dia. Hoje, eu estava até falando num grupo aí, a gente vê esses abusos desses ministros do STF. E o porquê que tudo isso está acontecendo, gente? Essa ditadura que eles estão aproveitando, essa questão de saúde para vir cada vez mais com o autoritarismo, porque não estamos fabricando católicos. Mas eu falo católicos com C maiúsculo. Em caps look, pode colocar católico, porque não é aquele católico para dar satisfação para a família que está indo na missa. A gente vê o pessoal do islamismo, eles têm 10, 20 filhos. Hoje, a gente vê católicos usando o DIU, usando o preservativo. E o porquê que a sociedade está em colapso, em caos. O maior problema não é Covid, gente. Quem dera se fosse o nosso maior problema, não é. E também não tem solução. Porque a gente vê ondas atrás de ondas aí, pessoas ficando doentes, por outros motivos, que a gente não sabe se pode ser efeitos colaterais. Mas, enfim, tudo isso, a sociedade está colapsando porque não tem católicos nos altos poços. Aí chega lá um espírita, nada contra, mas pessoas que não têm Deus no coração. Se eu sou um presidente da república e eu sou um ateu, eu vou colocar uma lei lá que é a favor do aborto. Tem nações aí, lá nos Estados Unidos mesmo, eles definiram que até um determinado valor, acho que é no estado, se eu não me engano, da Califórnia, que você pode roubar até um determinado valor. Está ok. Uma deputada do PSOL, outro dia aqui no Brasil, ela passou um projeto na Câmara que você poderia roubar pequenos valores. Aí eu estou falando do viés financeiro, gente. Mas aí eu estou querendo mostrar uma outra perspectiva para vocês, porque uma vez que essas pessoas que a gente elege para cargo, eles não têm Deus no coração, não têm a Bíblia, não têm os mandamentos, não vivem a vida sacramental, vai acontecer o que está acontecendo. A gente vai ser escravizado. E a história se repete. Porque aquelas mesmas pessoas lá do Antigo Testamento, e também lá no tempo de Jesus, Herodes, ele não tinha Deus no coração. Ele não tinha Deus no coração, tanto que ele mandou matar todas as criancinhas abaixo de três anos, porque ele perdeu. Ele sabia que o Messias ia nascer, mas ali, por inspiração dos antes, ele foi desviado daquilo, para não saber aonde que Jesus ia nascer, e ele matou todas as crianças. Assim acontece. Por quê? Não tem Deus no coração. E a gente vai sofrer as piores consequências. Porque essas pessoas que nos governam, elas não são católicas. Pode ser até batizado na igreja católica, mas elas não vivem a palavra de Deus a rigor, não vivem o pão da palavra, não vivem o pão lá no altar sacramental. Então, ou seja, a gente é governado por filhos das trevas. E a tendência dessa gente, a chance da gente ser escravizado, gente, e grande parte de nós, até morrermos por esse sistema, é muito grande. Porque as pessoas que nos regem, os nossos governantes, a grande maioria, gente, 90% deles não tem Deus. Não é. Eles não governam baseados na lei de Deus. Então, uma sociedade que não evangeliza seus filhos, não criam filhos para Deus, a chance dela ser exterminada, ela é muito grande. E a gente entrou nessa fase de deriva. porque muitas das vezes a gente está preocupado. A internet é boa. Vocês conhecem a legião pela internet. Graças a Deus. Mas Satanás, ele tem uma grande estratégia através da internet. Porque as pessoas, hoje elas, é uma espécie de uma nova droga. Aqui, as pessoas estão viciadas. Viciadas, né? Elas toda hora olham o celular. Às vezes você está com uma pessoa, um familiar do seu lado, mas você está respondendo a uma pessoa lá na Polônia. Mas aquela pessoa que está aqui do seu lado, passando uma dificuldade, você está... E por que a grande estratégia de Satanás? Porque criou uma raça de gente fraca, de uma gente que não luta. E isso fica uma sociedade que não luta pelos seus direitos. Ela é fácil de ser dominada. E o ministro lá fala assim, olha, a partir de hoje, eu vou punir um pai que não fizer... Igual hoje uma lei aí que eles... Que soltou aí que os pais vão ser punidos, que não vacinar os seus filhos. Então, ou seja, o Estado que vai mandar o que com o pai deve ou não fazer. Não cabe mais ao pai. E o pai que não fizer isso, ele vai ser responsabilizado. Ele vai ser punido, vai ser preso. Vocês têm noção? E isso tudo eu volto lá atrás. É porque a gente elege pessoas que não governam pela lei de Deus. E sim pela lei dos homens. E essa lei dos homens, a gente viu, ela fecha a igreja. E aí eu volto numa palavra que eu não comentei, na verdade, mas era a principal inspiração no que São Pedro, Julião e Mar nos falam. Enquanto se diminui a fé na Eucaristia, progride o reino de Satanás. O reino de Satanás, ele avança à medida que se diminui a fé na Eucaristia. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Sacrários vazios, missas vazias. Os próprios padres que celebram aquela missa, eles não acreditam que Jesus está presente na hoxa. Uma vez que eu libero a comunhão pra um casal que tem segunda união, como vários padres fazem aí, eu não acredito que Jesus está presente. Porque se eu acreditasse, eu não poderia fazer um desvario desse nunca. Porque a palavra de Deus fala lá em Coríntios, quem se aproxima de mim em estado de pecado, está bebendo a sua própria condenação. E quantas pessoas em fornicação se aproximam de Jesus? Quantas pessoas em adultério? Pessoas, né, do tema, igual a gente está falando aqui hoje, pessoas que roubaram. E quantos vão arder, gente? Não é brincadeira. Eu rezo e peço que essas pessoas se convertam em vida. Porque esse pessoal lá de Brasília, eles estão ricos, vocês concordam? Tem uma vida boa. A custo de muito roubo. E não só Brasília, na cidade de vocês aí, vocês devem conhecer gente que se deu muito bem, né? E a gente vai entender o porquê que Zaqueu foi lá e fez. O que que ele fez? Porque ele teve uma conversão, Deus entrou de uma tal forma no coração dele que ele falou, opa, eu não terei outra oportunidade, eu tenho que me arrepender em vida. É o que aconteceu com o Lázaro. só que não tinha jeito mais. Aí ele queria voltar, né? Por isso que não existe espiritismo, ele queria que Jesus avisasse, né? Lá para os seus para não roubar, para não fazer coisa errada, mas não tinha jeito. A palavra de todo mundo sabe que não pode roubar, gente? Todo mundo sabe que não pode matar. todo mundo sabe que não pode pecar contra a castidade, mas as pessoas mesmo sabendo, eles vão lá e fazem, porque acham que os dez mandamentos é algo caduco, que é coisa do passado. aí se eu não concordo tanto com o mandamento, aí eu vou lá num padre da teologia da libertação e pergunto, o que você acha, padre? Você acha que eu posso namorar uma pessoa que já foi casada, separou no civil, mas ainda está casado na igreja? O padre, não, não tem nada a ver não. Inclusive, você pode até vir aqui. Por exemplo, você pega uma pessoa, um padre que é comunista, porque a teologia da libertação é do filamento do comunismo. O autor do comunismo não acredita que Jesus é o nosso salvador. Ele é ateu, ele inclusive falou, olha, quem me inspirou essa ideologia aqui foi Satanás. Eu sei que eu não vou para o céu. E uma vez que a pessoa vai lá, se alia partidos de esquerda, se diz comunista, ela sabe que está em pecado mortal, porque a própria igreja domina. O Papa, não sei se é São Pio VI, ele deixou isso muito claro, que as pessoas que são católicas e se aliam a partidos comunistas, que se dizem comunistas, as pessoas que se dizem comunistas, elas estão automaticamente excomungadas. Então, quantas vezes a gente caminha de forma ignorante, a gente não se aprofunda na nossa fé, na palavra de Deus, e a gente vai fazendo o reino de Satanás progredir. Se o reino de Satanás hoje progride, é por minha culpa, pela sua culpa, porque nós não aprofundamos na palavra de Deus e nisso cada vez mais Satanás não está nem aí. Padre Rufus não explicava isso muito bem. Ele entra na menor brecha. lá em Efésios nos diz e não deis nenhuma chance ao demônio. E quantas brechas essa humanidade tem dado. Por isso que a gente está indo de mal a pior, gente. Nunca vivemos um momento tão dramático e não vai melhorar, não tem perspectiva de melhoras, porque a gente quer voltar a ter uma vida normal. Só que não vai ter vida normal mais, gente. porque nós somos regidos pelos filhos das trevas. E Jesus é aquele que nos diz que ele quer, ele não vai nos dar pedra, como o pai ele vai nos dar peixe, mas hoje, infelizmente, a gente é governado por aqueles que nos dão pedras ao invés de peixes. precisamos rezar cada vez mais pela conversão dessa humanidade. O Marcos diz aqui, Satanás ele age discretamente até descobrir uma brecha para atacar de vez. Por isso, não ser prisioneiro de si mesmo ajuda a perceber os riscos ao redor. A gente precisa cada vez mais pedir um dom do Espírito Santo que é o dom do discernimento. porque é só assim que a gente não vai por caminhos. E as armadilhas são diversas. Não são poucas, são várias. E a humanidade mordeu essa isca. E são várias as iscas. Infelizmente, por isso que a gente precisa de estar em dias com os sacramentos que é só assim que a gente vai perceber. senão nós entramos sem saber na dinâmica de Satanás. E quantos são os enganados. Vamos rezar o texto aqui, depois a gente vai dar mais uma pincelada na palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio pilares, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, restou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena, eu gostaria de colocar os pecados para que a gente tenha um profundo arrependimento. Porque o pecado é aquele que rouba a nossa verdadeira essência. Ele nos aprisiona. É como se a gente ficasse impedido de a gente acessar a nossa própria alma. A graça de Deus, porque Deus se comunica com a alma. Por isso que é a importância do santo batismo. Porque uma vez que eu sou batizado, Deus se comunica de uma maneira semi-igual. Eu não sei se vocês sabem. Lá na Espanha, por exemplo, eles não contratam esses assassinos de aluguel. Que sejam batizados. Porque o batizado tem uma comunicação com Deus. Você já teve naquele pecado, naquele momento quase que você vai. Mas tem algo que fala assim, não vai. É a comunicação de Deus direto com a alma. Não que a gente não vai cair em algum momento em pecado. Mas o fato de você ser batizado te inibe de muitas coisas ruins. Por isso que a alma em pecado, a alma que não é batizada, ela não pode ser considerada cristã. A importância do batismo, gente. Logo cedo. Eu no dia 22 agora, eu completo 33 anos que eu sou batizado. Eu não tinha costume de celebrar essa data, mas é como se fosse um aniversário. Porque a gente comemora o dia que a gente nasce. A gente tem que comemorar. Mas o dia que a gente nasce para Deus é o dia do nosso batismo. Que a gente nasceu lá no céu. O Antônio Emanuel nasceu no dia 12 de outubro. Mas para Deus eu nasci mesmo no dia 22 de janeiro. O dia que eu me batizei. O dia do batismo. Tem padres exorcistas que falam que é a cerimônia que mais tem demônios. Porque o demônio está naquela luta. Porque ele não quer que você se batize. Porque você pode ter vivido a vida mais correta. Mas uma vez que você não é batizado, a sua alma já está em condenação. Por isso a importância do batismo. A gente vê até... Qualquer uma pessoa pode batizar. Tem esse extraordinário. É lógico, se a gente puder batizar na igreja é o ideal. Mas por isso que a pessoa que está ali naquele estágio final, já para morrer. Muitas, às vezes, é enfermeiras, batizam, médicos. Porque eles entendem que a importância... Porque aquela pessoa já está para partir. E ela vai partir para Deus. E ela não pode partir sem estar com a alma dela realmente ativada lá no céu. Então, é a importância do batismo. E eu tenho visto cada vez mais crescer... E aí é mais um roubo de satanás. Crescer pessoas que não são batizadas, gente. É uma grande tragédia. E é uma ideia até protestante também. Que a pessoa que tem que se decidir... Mas a igreja é sábia. Ela ensina desde o princípio. João Batista, aquele que batizava. Aquele que iniciava a pessoa ali para Deus. Depois vem o outro sacramento também. Depois vem a comunhão. Depois vem a... A crisma, que é a confirmação. Satanás, ele não tem perdido o tempo. Ele tem nos enganado das mais variadas formas. Como nos diz lá em Coríntios, ele se transverte de anjo de luz. Então, Satanás, ele vem das mais variadas formas para nos enganar. Para retardar todo esse processo nosso em Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Rezando esse texto, dentro de tudo que foi dito, te convido a você olhar para a imagem de Jesus misericordioso. Se você confia realmente que esse Jesus é aquele que vem para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. O oposto de Satanás, aquele que vem para matar, para roubar e destruir. Se você confia verdadeiramente nesse Deus Todo-Poderoso, que tem o poder para fazer mais e mais, eu convido a você a repetir comigo, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Vamos falar a palavra de Deus aqui, que está lá no livro de... No Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Se você puder escrever, por favor, Marcos. Lucas 19, 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Tendo encontrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem, Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixo estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, foi hospedar na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Mas Jesus lhe disse, hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essas são as palavras da nossa salvação. Convido você a dar um beijo na palavra de Deus, ao pão da palavra. Amém. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é forte, porque reafirma que Jesus não se preocupa com o pecador. Ele odeia o pecado. E Ele quer que as pessoas, antes que chegue ao seu grande dia, se arrependam. Deixem os pecados para trás. E hoje o Evangelho também vem a calhar, vem a um encontro de tudo isso. O Evangelho, não só esse aí de Zaqueu, mas hoje a palavra fala da mão seca. Porque às vezes nós não queremos largar o nosso pecado. Às vezes a gente quer apodrecer ali junto com o nosso pecado. Gente, como é árdua a minha luta contra a castidade, desde que eu não me conheço. Não é fácil. Mas eu venho conquistando importantes vitórias. Inclusive, eu vivi a castidade no meu namoro. Agora no casamento. É importante a luta. Às vezes a gente vai cair e vai. Às vezes você dá um escorregão nessa luta. E Deus não criou ninguém perfeito, gente. Porque a gente também vê o oposto disso. Pessoas naquele rigorismo. Naquela... Como é que pode dizer a palavra, gente? Um perfil de pessoa. Me fugiu um pouco aqui na memória. Pessoas, né... Não só no... Não no sentido de perfeccionismo, mas... As pessoas não... Nossa, agora fugiu. Eu vou lembrar a palavra, ao certo. Mas é como se fosse um perfeccionismo. A pessoa naquela... Ah, eu esqueci o nome da palavra, mas eu vou lembrar. Esse rigorismo religioso que muitas vezes fazem as pessoas se perderem. E Jesus ali naquela situação, ele não quis... Ele não quis agir com rigor. Porque ele viu, né... É... Ele viu que, de fato... Zaqueu tinha se arrependido. E ele não poderia parar. E o evangelho dessa semana, ele tem nos mostrado isso. Os discípulos estavam com fome. Mas era dia de sábado. O que que era melhor? Ele seguia a lei à risca e todo mundo morrer de fome? Por exemplo, vamos colocar uma mãe que tem o costume de rezar o terço. E ela tá com uma criança recém-nascida. E a criança começa a chorar no momento do terço. Mas ela tem o costume de rezar o terço todo dia, às seis horas. Né... Às dezoito horas. E a criança tá ali, chorando de fome. E aí, o que que a mãe faz? Não para de rezar. Aí terminou o terço, ela foi lá. A criança parou de chorar em algum momento. Aí ela... Ela encontra o seu filho morto. O que que valeu mais? O ritual ali, o rito, né... O rigorismo religioso. Ou... Ela ter parado de rezar o terço. Rezar, sei lá, às seis e meia. E ter a vida. Eu tô dando um exemplo. Não é um exemplo que aconteceu, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu conheci uma pessoa aí, há um tempo atrás, né? Numa comunidade católica, né? Entre aspas. Que pra mim, a igreja ia investigar melhor algumas comunidades aí, que parece testemunho de Jeová dentro da igreja católica. E conversando com essa pessoa, aí a comunidade era cheia de regra. Ela tinha que pedir uma supervisora pra... Pra tudo que ela ia fazer na vida dela. Se ela, mesmo ela casada, por exemplo, decidir com a família pra praia, ela tinha que pedir autorização a essa supervisora, né? E eu perguntei pra ela. E se um dia você tá num retiro obrigatório aí da comunidade, e você fica sabendo que a sua mãe morreu, o seu pai morreu, e aí? E essa pessoa virou pra mim e falou assim, ó, que os mortos enterrem em seus mortos. Então aí a gente vê, né? Que como as pessoas se perdem, né? Se perdem. Se perdem num rigorismo, num perfeccionismo, e não é isso que Deus quer. Mas Deus também não quer, tipo assim, né, quando eu falo de rigorismo, por exemplo, a pessoa que tá vivendo um adultério, aí não é rigorismo, né? Aí fala assim, ah, não, mas você tá sendo rigoroso demais, a pessoa pode, né, vamos não, permitir ela participar lá da Eucaristia, não. Aí eu tô indo contra a palavra de Deus. Mas vocês entenderam que tudo tem uma exceção, e Jesus entendeu, falou assim, é o momento, é a chance, essa alma, Zaqueu, ele se elevou ao máximo, que era um pecador público, gente. Zaqueu era ladrão, era estilo esses políticos que a gente tem lá em Brasília, que tem um dinheiro, é rico, mas é um dinheiro injusto. Quantas pessoas, não tô falando Brasília, que Brasília é um exemplo pra todo mundo, mas na cidade aí de vocês, quantas pessoas você conhece, dentro da sua própria família, que ficaram ricos, de forma ilícita? E muitas pessoas têm até inveja, tinham, nossa, eu podia ser igual fulano, eu mesmo conheço lá na minha cidade, essa pessoa até, é, um vereador muito bem votado, mas antes dele ser vereador, ele tinha ficado rico ilicitamente, de ter, né, trabalhava numa mineradora e essa pessoa, é, apontava, né, defraude, tipo assim, se era um caminhão, ele falava que era dois, né, e a empresa lá lucrava e ele também lucrava, ficou muito rico, aos olhos desse mundo, é uma pessoa bem sucedida, mas, e daqui a pouco, né, como é que vai ser? Essa pessoa nem é católica, né, mas será que ele se arrependeu? Porque, né, a vida política dele continua a mesma coisa, comprando voto, né? Pessoas que pensam aqui, gente, e se dizem até, evangélico, né, pessoas que pensam que não, ah, compra voto com droga, pensa, gente, a gente tem uma visão muito aqui, aqui e agora, as pessoas, nesse tempo principalmente, elas estão, elas estão em parafuso, gente, ah, e lembrei a palavra, viu, gente, escrupulosas, né, a gente vê muitas pessoas com muitos escrúpulos, né, eu, por exemplo, eu consagrei a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria Manfor, mas eu faço a minha consagrar, primeiro eu fiz lá com o padre, mas é difícil achar um padre que quer, que reconheça essa consagração pelo método, eu sempre renovo a minha consagração na missa, sozinho, eu faço meu ato ali com Deus, mas muita gente, às vezes, nem renova a consagração porque não conseguiu um padre, o que que é isso, gente? Escrúpulo, tem muita gente escrupulosa, vamos colocar, você mora no interior aí, e nesse tempo também, né, o que deu de padre fechando a igreja, fechando a paróquia, né, ainda tem, tem padre que tá, às vezes tinha várias missas, agora tem só uma, aí se, por exemplo, trancou tudo de novo, lockdown, né, os mais conhecidos como leízes adoram fazer lockdown em data santa, hein, gente, é natal, é semana santa, né, a gente passou duas semanas santa trancada, hein, com apoio do Vaticano, tá de brincadeira, não pode ter nem missa de lava-pés, tá de sacanagem, né, mas vamos lá, aí se você mora no interior e não tem missa, trancou a cidade, o padre que vai lá na zona rural, ele não foi, terceiro mandamento fala, guardar domingo, festa de guardas e o domingo, né, mas se você foi lá na missa e não teve missa, você não está em pecado, mas às vezes a gente vê pessoas que vão lá e confessam, agora, se dá pra você fazer um esforço assim, faça, eu lembro que eu fui passar férias lá no Espírito Santo e a missa mais próxima que tinha era em Vitória, eu estava em Serra, eu andava 40 quilômetros pra participar da missa, tem gente que faz sacrifícios, gente, eu lembro quando o Atlético foi pro Mundial de Clube, teve gente vendendo a sua própria casa pra ir pra Marrocos, então será que não tem como fazer sacrifícios por Deus? Aquele que fez um sacrifício maior, morreu, cancelou aquela dívida? Às vezes não tem missa na sua cidade, mas você tem carro, será que não dá pra você deslocar? A gente faz sacrifícios, gente, eu mesmo gosto de futebol, eu já paguei na final de Copa do Brasil, não sei se foi 100 ou 200 reais pra ir num jogo do Cruzeiro e comprei na mão de cambista, que ganha ingresso, só pra você ver, a gente às vezes faz coisa errada, se sacrifica por aquilo que não vale tanta pena, mas aquilo que vale mais a pena que é Jesus sacramentado no altar e São Pedro, Julião e Mara vêm nos alertar que o reino de Satanás progride cada vez mais que eu tenho menos fé na Eucaristia e hoje eu estava com tantos afazeres aqui em casa, eu já estava me esquecendo da missa, aí eu pensei que está faltando alguma coisa, gente, o que que era? Era na missa, eu sou pai de família, eu tenho responsabilidade, então assim, lógico, se eu faltar à missa no dia de semana não é pecado, até no final de semana, se por exemplo, minha esposa fica doente e aí a questão do escrúpulo, às vezes a gente está indo pra missa e tem um acidente de uma pessoa que não tem ninguém pra socorrer, aí a pessoa passa e vai embora e aquela pessoa está quase morrendo, qual era a melhor missa, qual era a melhor comunhão que eu poderia receber, levando aquela pessoa no hospital ou participando da santa missa, a maior caridade que eu podia fazer era levar aquela pessoa ali, salvar aquela alma, que ela pode perecer ali, ficar à deriva, então Jesus nos fala o tempo todo, nós que não observamos seus sinais, lá em Mateus 10, 28 sempre vem muito forte essa palavra pra esse tempo, gente, eu acho que há a palavra pra esse tempo que a gente está vivendo, as pessoas não entendem o logo ali agora, não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na gêna, o que que é a gêna, gente, é um inferno, satanás ele já entendeu que a humanidade morre de medo de morrer, e aí está a grande pegadinha de satanás, né, tem até uma palavrinha aqui de Lewis, do livro dele, que eu acho que ela vem a calhar, né, Deus coloca pra falar nesse momento, eu vou trazer ela pra vocês, mas é, satanás ele entendeu, é do livro de Lewis, C.S. Lewis, do livro Cartas do Diabo ao Aprendiz, o autor das Crônicas de Narny, esse livro foi publicado em 1942, eu vou ler esse trecho pra vocês, e como você, né, o diálogo lá com Satanás, né, a carta do diabo ao aprendiz, e como você conseguiu levar tantas almas para o inferno naquela época, Satanás pega e responde, por causa do medo, há sim, excelente estratégia, velha e sempre atual, mas do que eles estavam com medo, medo de ser torturado, com medo da guerra, fome, não, medo de ficar doente, mas então ninguém mais ficou doente naquele momento, sim, eles ficaram doente, mas ninguém morreu, sim, eles morreram, mas não havia cura para doença, aí Satanás responde, teve, então eu não entendo, como ninguém mais acreditou e ensinou sobre a vida eterna e a morte eterna, eles pensaram que tinham apenas aquela vida e se apegaram a ela com toda força, mesmo que isso lhes custasse seu carinho, eles não se abraçavam ou se cumprimentavam, não tinham contato humano por dias e dias, seu dinheiro, perderam o emprego, gastaram toda a poupança e ainda, e ainda pensavam, peraí, ainda pensavam que tinham sorte de serem impedidos de ganhar pão, a inteligência deles, um dia a imprensa disse uma coisa e um dia seguinte se contradiz, e ainda assim eles acreditavam em tudo, a liberdade deles, eles não saíram de casa, não andaram, não visitaram seus parentes, foi um grande campo de concentração para prisioneiros voluntários, eles aceitaram tudo, desde que pudesse passar por suas vidas miseráveis mais um dia, eles não tinham mais a menor ideia de que ele, ele em E maiúscula aqui, que significa Deus, e somente ele é quem dá a vida e a termina, era assim, tão fácil como nunca fora, então o próprio satanás revelando aqui, o grande engano gente, qualquer semelhança é mera coincidência, é esse tempo aqui que a gente está vivendo, como foi fácil, satanás, ele deu o seu checkmate na humanidade, através de um bichinho, que deixou todo mundo preso, as pessoas não se abraçam, as pessoas, elas viraram prisioneiras de si mesmo, Zaqueu naquele momento ali, ele era prisioneiro do pecado dele, qual que era o pecado de Zaqueu? Roubar, hoje qual que é o pecado principal da humanidade? Dela não ter relacionamento com o seu Criador, somos batizados, mas não comunicamos, não temos discernimentos, e por isso a gente aceita tudo isso, porque quem nos governa não é cristão, e hoje gera-se muito poucos cristãos, porque você pode só ter um filho, no máximo dois, depois você vai lá, faz uma vasectomia, ou se não vai lá e liga as trompas, que parece que filho é um grande pecado, e os que se dizem católicos vivem matando, vivem matando, e quem vai nos governar é onde que está tendo mais filho, é os islâmicos, é os satanistas, que eles entenderam bem que tem que, para eles dominar, eles tem que procriar, e é mesmo assim quando a gente gera filhos católicos, a gente mesmo não catequiza, a gente acha que quem tem que catequizar é o catequista, mas o principal catequista são os pais, por isso não se faz católicos como antigamente, no tempo das nossas avós, que seguiam a rigor, que é muito diferente rigor, que é a questão do rigorismo, você seguia a rigor, não desviar, viver os mandamentos, você vê antigamente, quando você ficava sabendo assim, eu sou dele, eu peguei um pouco esse tempo, que era um absurdo a pessoa, quando virasse, falava assim, olha, tal pessoa não é virgem mais, porque a virgindade era uma coisa para ser entregue no casamento, e como isso é belo, gente, como isso é belo, mas hoje em dia, tipo assim, é como se a pessoa tivesse perdido o tempo, a mulher que se guarda para o marido, ou até mesmo o rapaz que decide se guardar para a esposa, o mundo fala, não, você está perdendo o tempo, ah, mas se você casar lá e ver que não é isso aí, então assim, é mentira sobre mentiras, então Satanás aprisionou em mais uma mentira, não que o que a gente está vivendo não seja uma verdade, mas ele arrumou uma grande prisão, e daqui a pouco vai ser tudo descontinuado, por toda essa tecnologia, a gente não vai ter crime mais, eles vão desligar as pessoas via wi-fi, com as tecnologias aí que estão sendo injetadas, então, ou seja, não vai ter nem polícia, não vai precisar, porque a nossa fé é pequena, nós preocupamos em salvar o nosso corpo, mas uma humanidade doente, doente, doente de alma, que é a maior das doenças, o que mais mata hoje é essa doença de alma, e nessa doença de alma, nós nos afastamos da Eucaristia, e Carla Kutz nos traz um importante ensinamento, a Eucaristia é a minha alta estrada para o céu, então, ou seja, eu não vou conseguir ir para o céu, uma vez que a minha fé na Eucaristia diminui, Satanás parece que eu até bravo, o banner caiu aqui nas minhas costas aqui, uma vez que eu não acredito que a Eucaristia, eu não tenho essa compreensão, o reino de Satanás é progredindo, e a progressão, gente, está cheio de saudade de Satanás, pessoas que não acreditam, a gente é governado na grande maioria por maçons, né, aqueles que nos altos graus aí já juraram a sua vida para Satanás, fazem pacto de sangue, e essas pessoas que a gente tem esperança que vai fazer coisas para o nosso bem, gente, não vai fazer, diferente da época de Hitler, a tirania era declarada, era declarada, né, só que agora é através de leis, decretos, e cada vez mais, gente, um direito que a gente tem, se hoje, por exemplo, eu me dou o direito, sei lá, né, vão colocar que o Instagram me proibiu de fazer live, dia de quarto, e eu não luto por aquele direito, eu não quero caçar confusão, né, deixa para lá, depois que eu for tentar fazer live dia de quarto, eu já não vou conseguir mais, porque eu abri mão num direito, e nisso não volta atrás, gente, pensa, eles declararam que determinados serviços eram essenciais nesse tempo, por exemplo, um pai de família, teve lugares que não eram essenciais, por exemplo, um, vamos colocar aí, sei lá, uma sorveteria, eu dei esse exemplo outro dia, né, não sei se foi aqui ou numa outra palestra que eu fiz, eu não estou lembrando, eu comprei um sorvete muito bom aqui perto da minha casa, há dois anos atrás, aí eu de férios fui lá nesse lugar, só que nesse lugar não era mais uma sorveteria, era uma autoescola agora, ou seja, aquela sorveteria faliu, porque não era essencial, na visão dos governantes, então, ou seja, aquele pai de família que tem que levar o leite, que tem que levar o matimento, não é essencial, tá certo, sorvete pode ser uma coisa supérflua, não é um item de cesta básica, por exemplo, mas o sorvete que aquele cara vendia era essencial, só que na visão, e amanhã se trancar tudo de novo, não é essencial a sorveteria, e vai falir mais sorveterias, é um exemplo pequeno que eu está dando, porque uma vez que eu abro mão de um direito, é irrevolgável, não tem como mais, ainda mais na lei dos homens, então é um tempo de a gente escancarar esses olhos bem abertos mesmo, a gente vai sobreviver se a gente tiver conhecimento, gente, e não temos que apegar a essa vida, porque Satanás, ele tem roubado muitas almas, Isaqueu, ele não mediu esforços, ele subiu no mais alto, porque ele sabia que ela era a única oportunidade de encontrar com Deus, talvez é a última oportunidade também para você se encontrar com Deus, ou você vai deixar para amanhã, ou você vai se preocupar em acumular mais alguns dias de vida, Dimas, ele praticou seu último furto ali, mas ele roubou o coração de Jesus, e você hoje, quer praticar essa mesma coisa que o bom ladrão fez, Dimas é considerado um bom ladrão, porque o último roubo dele foi roubar o coração de Jesus, e o que Jesus falou com ele, hoje mesmo, nós nos encontraremos no paraíso, como nos diz São Felipe Néus, Nére, eu prefiro o paraíso, eu não prefiro isso aqui, de que adianta acumular mais dois dias nessa fábrica de vírus, vai fabricar vírus mesmo, é só coisa ruim que vai vir, gente, porque quem tem dinheiro e quem está no poder não é católico, não é cristão, e os que estão lá não são católicos com C maiúsculo, a grande maioria, então nós vamos ser dominados, gente, essa humanidade, ela está fadada ao fracasso, por isso que nós temos, não podemos desistir, mas temos que gerar cada vez mais filhos para Deus, criar filhos para Deus, que é a única possibilidade de salvação, porque senão, caso contrário, gente, não adianta a gente achar que esses camaradas que estão lá em Brasília vão fazer alguma coisa, eles vão fazer só lei absurda, achar que STF vai fazer alguma coisa, e a gente vê o dragão vermelho avançando no mundo, porque a China é um país comunista, eles não são cristãos, então, cabe a nós uma reflexão, cabe a nós sabermos o que a gente quer, qual que é o carimbo que a gente quer deixar nesse mundo, carimbo de inferno ou um carimbo de céu, está na nossa mão, a nossa escolha, aí Marcos coloca que Satanás ainda tentará roubar tudo o que dignifica até o final, ele não vai parar, porque ele só sabe matar, roubar e destruir, então, entregar tudo isso aqui que a gente falou, proclamou essa noite, que o Senhor Jesus venha praticar esse mesmo roubo aí do bom ladrão, venha trazer almas, o sentido, se é que há algum sentido bom para essa palavra, não furtarás, mas que traga uma grande avaliação de consciência, que as pessoas possam se voltar realmente para Deus, nesse mundo finito, mas que nós que despertamos, estamos buscando essa eternidade, eternidade que só há uma possibilidade, de vivermos, como São Paulo nos diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, que essa noite, essa palavra poderosa de Deus, Deus possa ter inundado todos os corações, que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração, eu não sei qual é a situação que você se encontra, qual é o pecado que te aprisiona, qual é o roubo de Satanás na sua vida, e se você na sua vida física, material, tem praticado roubos, roubos nas mais variadas formas, um dinheiro que a gente acha na rua, um papel que eu pego sem o consentimento, são vários os roubos, e o maior roubo que a gente permite diariamente permite diariamente, é o de Satanás nas nossas almas através do pecado, entregue essa noite, meu irmão, sem reservas, eu não sei qual é a realidade, mas Deus conhece, e que o Espírito Santo possa vir abrir os corações, esquadrinhar a sua alma, para mostrar aquilo que tem que ser feito, e tem que ser feito a tempo, porque só temos o agora, e se não repararmos isso em vida, viveremos com o ladrão, ladrão de almas, que é Satanás. Shambarará 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 A CIDADE NO BRASIL Isso aí eu coloco muito forte, é a palavra que está lá no livro de Filipenses, se eu não me engano é no capítulo 3, que fala o seguinte, não importa em qual grau você tenha chegado, o importante é prosseguir decididamente. Como eu disse, tem pessoas que começam muito bem, mas tem pessoas que terminam mal, mesmo tendo começado bem, mas tem pessoas que começaram mal, mas que terminam bem. Então, ou seja, não importa qual grau, não importa aquilo que você tenha vivido, mas se o Senhor hoje tocou seu coração, assim como ele tocou o Zaqueu, continue prosseguindo decididamente. Não desista. E no passado levou outras pessoas de sua vida, e hoje eu entendo porque que o Senhor levou muitos entes queridos, talvez poderiam se perder, poderiam ter se dado ao anticristo, que em breve se revelará. Então, é lógico, o Senhor veio para dar a vida, como nos fala João 10, 10, e dar a vida em abundância. O Senhor quer saúde. Eu fui tirado do leito de morte lá em 2012, Deus me deu uma nova oportunidade, não sei por mais quanto tempo, mas Ele me deu. Eu podia ter morrido naquela cama de hospital, e se eu morresse naquela momento, eu ia morrer em estado de pecado mortal, gente. Minha vida estava toda errada. Eu não sei o porquê, mas Deus me deu uma nova oportunidade. Deus, nesse tempo, levou pessoas muito boas. Pega um Dom Henrique Soares, gente. Pega um Padre Adriano, que era amigo meu. Pessoas boas, pessoas de Deus. E Deus levou pessoas que eu tenho certeza que já estão intercedendo para a gente lá, junto dos santos. Eu tenho certeza que vocês têm parentes, pessoas amigas, pessoas boas que foram embora. Mas que Deus levou. Ele tem o porquê, o paraquê. Às vezes a gente pergunta o porquê, mas tem que entender o paraquê. Pessoas que foram embora em estado de graça. E nós não paramos para perceber. Às vezes, muitas das vezes, a gente fica chateado, brigamos com Deus. Mas Deus sabe, porque Deus é Pai. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. E nós rezamos hoje, Senhor, para todas as pessoas que estão doentes. Mas o Senhor, melhor que nós, sabe quando vai levar. Se vai dar mais uma oportunidade. Assim como foi concedida naquela cama de hospital em 2012. Eu tive um apêndice supurado. Os médicos já falavam, olha, se não operar aquele rapaz ali, ele não aguenta mais meia hora. Eu fiquei cerca de, não sei se foi dez dias no hospital. E ali não foi minha conversão, gente. Mas ali foi o primeiro impacto com Deus. E a minha conversão, de fato, veio em 2014. Que veio esse impacto de Deus na minha alma. Deus me deu mais uma oportunidade. E Deus hoje, Ele também te dá uma oportunidade. Eu não sei qual é o seu pecado, o que você está vivendo, qual é a sua realidade. Mas eu sei que Deus te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Por quanto tempo eu não sei. Mas é o tempo de você reparar. Aquela palavra que João Batista nos fala, lá em Marcos. Completou-se o tempo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia podia se resumir a esse versículo. Esse tempo, mais do que nunca. Que cada vez mais mostra que completou esse tempo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem outro tempo, meu irmão. Não deixe para quando você ficar mais velho. Encurtou. Você sabe quem está governando a gente. Não são pessoas de boa índole. E o pior, até na própria igreja, gente. Infiltrou gente. Comunista. Dessas ideologias satânicas, maçom. Por isso que a gente está vivendo essa grande confusão. Que Nossa Senhora, em Anhanguera, principalmente, ela vem nos avisando. Desde 2005. Desde que João Paulo II faleceu, Nossa Senhora nunca mais apareceu com cara feliz lá. E ali começou a desgringolar um grande plano contra a igreja. São João Bosco teve um sonho que nos mostra que a igreja seria governada pela Eucaristia e por Nossa Senhora Auxiliadora. E mostra até um Papa no sonho, mas que não conseguia ter controle do lema dessa barca. Essa barca era governada pela Eucaristia e por Nossa Senhora. Eis que chegamos nesse tempo. Um tempo de grande confusão. Desde Padre a Bispo, Papa, uma grande confusão. E a igreja ainda está de pé por conta da Eucaristia e de Nossa Senhora. Os poucos que rezam sustentam essa igreja. E eu acredito que lá do céu Deus me pergunta. Talvez não tenha a figura do Abraão que segurou o quanto pôde Sodoma e Gomorra de ser queimados. Que Deus tenha segurado, mas os pecados nossos são piores do que Sodoma. Então, o salário está aí. É terremotos, é peste, é fome. E isso não vai parar. Não vai parar. Até que haja uma grande intervenção. A sequência de acontecimentos até a segunda vinda de Jesus. Esse mundo não vem terminar, gente. Mas os fins dos tempos estão aí. O mundo não vai acabar, mas Deus vai renovar. É o que fala lá em Apocalipse. Novos céus e nova terra. Que não vai ser isso aqui. Tudo vai ser renovado. Não como os milionários querem ali. Fazer o grande reset. Eles vão ser trucidados. Vão ser sugados pela narina da ira de Deus. Mas como nos fala o salmo 3. Perdão. Mas é isso, gente. Nem que a gente volte a ser 12, né? Nem que a gente volte a ser 12, mas Deus vai renovar a sua igreja. A irmã que pede pela saúde do Pedro e Lélio, que estão com Covid. O Marcos fala que Jesus nos liberta, nos tira dessa prisão doentia, quando o nosso creio não permite. O mal roube a nossa dignidade. Roube a nossa essência de santidade. Marcos fala que tem saudade dos meus tios, mas entendo que tudo tem um porquê. A igreja não será extinta jamais. Será mais viva quando Jesus voltar. Talvez os templos vão ser destruídos, gente. E Jesus já não deu o exemplo quando ele destruiu o templo lá de Jerusalém. Falou que não ia sobrar pedra sobre pedra. Mas nem que volte a ser 12, gente. Nem que volte a ser só eu, talvez. Sei lá. Será que eu vou resistir? Mas a certeza que temos é que as portas do inferno não prevalecerão quanto a Santa Igreja de Jesus. Amém? É uma alegria muito grande. Nós fomos até tarde hoje, mas Deus roubou o nosso tempo por uma boa causa. Deus nunca rouba o nosso tempo. Nós nunca perdemos tempo em Deus. Mas nós ganhamos. Creio que hoje foi um desses dias. Rezar uma ave maria pedindo pela vida, por as pessoas que estão doentes. Doentes não só do corpo, mas da alma. Que muitas possam se confessar e se voltar verdadeiramente para Deus. Amém? A ave maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A irmã está falando gratidão pelas palavras de hoje. Grandes ensinamentos. Ai de mim se eu não evangelizar. Que Deus abençoe a vida de todos. E salve Maria. Viva ao Beato Carla Coutes. Até a próxima, viu gente. É sempre uma alegria muito grande estar com os legionários aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL